Tem muita gente fazendo bico para ajudar a pagar as contas no fim do mês ou complementar a renda. E com o planejamento dá pra sonhar em abrir o próprio negócio, viu? Douglas Fernandes mostra pra você. Todas as noites quando chega do trabalho, Deise se prepara para uma nova tarefa. Ela que há 11 anos tem um emprego no departamento financeiro de uma empresa de peças de veículos agrícolas, começa a produzir os ingredientes de uma receita, que vem dando resultados positivos. Para aumentar a renda de casa, decidiu investir num novo negócio, a venda de bolos por encomenda. A ideia surgiu quando as minhas amigas pediram pra me fazer o ovo de páscoa recheado, né? Pra vender pra elas. No começo eu não acreditei, achei que não ia dar muito lucro, mas eu fiz pra poder estar vendendo. E quando elas compraram, eu vi que dava pra tirar uma renda extra. E como os pedidos só vêm aumentando, Deise ganha uma focinha do marido. Quando chega em casa, Jurandique trabalha como motorista por aplicativo, já vai direto pra cozinha. E desta forma, os dois conseguem um dinheirinho extra no final do mês. Essa profissão que ela tá agregando, isso tá fazendo com que aumente a nossa renda e que contemple o sonho, né? Que é de comprar casa própria e abrir o próprio negócio. Hoje os dois chegam a ganhar um extra de quase dois salários mínimos com o negócio, o que aumenta as expectativas de futuro. Deise investiu nessa nova profissão, fez uma série de cursos, inclusive de técnicas de empreendedorismo, pra fubsar voos mais altos. Ela agora quer abrir o próprio negócio. Hoje eu vejo como um sonho, né? Um sonho, uma meta, né? Tracei uma meta pra poder tá conquistando, trabalhando com o que eu gosto. Quem quer empreender ou mais emprego, tem esse espaço, ele também vem, faz um curso de microempreendedorismo, recebe até 5 mil reais se você for do Cade Único, pra montar o seu negócio. Se você não for do Cade Único, agora é somente empresta, sem juros ou sem aval. A futura empresária faz parte de uma parcela da população que se desdobra pra conseguir uma renda extra. De acordo com um estudo de uma empresa de recuperação de crédito, em abril de 2022, 38% dos trabalhadores buscaram uma renda extra para pagar as contas do final do mês. Segundo a pesquisa, os bicos mais procurados são venda de comida, trabalhos domésticos e venda de roupas. O Sebrae acredita que esses bicos podem se transformar em renda fixa pra muita gente que pretende mudar de profissão. Aquele que vai abrir um negócio pode procurar o Sebrae, vai ter orientação para elaborar um plano de negócio, ou seja, prever com mais antecedentes as atividades que ele vai estar desenvolvendo. O Sebrae também orienta aqueles que já estão, tem um negócio aberto sobre questões de finanças, questão de marketing, questão de como calcular o seu preço de venda, saber se ele está tendo lucro. Então, é importante que ele busque informações. E lembrando o seguinte, gente, montar um negócio próprio exige disponibilidade, esquece final de semana, esquece férias, esquece tudo isso. Tem condições de avançar, abrir seu próprio negócio, abrir as portas, aliás, né, pra quem vende aí por aplicativo outra coisa? Tem sim, mas é preciso determinação. E lembrar o seguinte, o dinheiro que entra não é seu, é do seu negócio. Vai para um caixa de onde tem que ser ali bem administrado. O dinheiro que entra não é seu, é do seu negócio.